Alô galerinha, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, tradicionalmente, segundasta na companhia do professor Cardoso Neto. Vamos dar uma super dica, vamos falar hoje sobre o artigo 144, vamos falar sobre a segurança pública. Com vocês, profizinho, Cardoso. Como é uma rapidinha? A gente vai falar isso. Rapidinha não, pode fazer um resumo. Não vai rapidinho não, continue. Não, porque a gente já falou muito sobre 144. Faz muitos anos. A gente vai falar especificamente sobre um artigo, 144, parágrafo, oitavo. 144, parágrafo, oitavo. Vamos falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, vamos no primeiro pucato, não é aquela velha história que o rol é meramente exemplificativo ou é taxativo? Não, ele é taxativo. Mas tem aquele que só existe em aqueles. O problema é que os municípios, parágrafo, oitavo, eles podem criar... Não, tá muito brega. Tá dando um efeito, não? Ah, não, tá muito brega, vai. Mais brega por brega. Vai, continua, Cardoso Neto. Parágrafo, oitavo diz assim, os municípios poderão criar seus guardas municipais. É uma faculdade do município criar seus guardas municipais que terão poder de polícia. Eles podem multar, eles vão fiscalizar, mas eles não são órgãos de polícia. Eles não podem ser considerados órgãos de polícia. Porque pra você ser considerado órgão de polícia, você tem que estar no rol do 144. Assim como acontece, por exemplo, a polícia do Poder Executivo, ou então a polícia do Senado, a polícia da Câmara. Tem o nome polícia, mas não é órgão de polícia. Ele não faz parte da segurança pública. Ele não tá ali no rol do 144. Eles têm poder de polícia, eles vão preservar, eles vão assegurar. Ali, como o município faz, ele vai... Os bens do município, os bens daquele órgão lá no Senado, na Câmara, eles não têm... Eles não são considerados órgãos de polícia. Eles não são considerados, por exemplo, polícia judiciária, nem polícia preventiva, que é a ostensiva. Eles não são considerados, eles não estão dentro desse órgão e mais. Toda vida que você ouvir falar de órgãos de polícia, toda vida, você tem que observar duas coisas. Eles são mantidos por quem? Quem é que vai manter esses órgãos de polícia? Qual é o ente que vai manter? Só existem dois entes que mantêm. Qual é a União ou os Estados? Peraí, mas tem o Distrito Federal aí. Tem. Mas o Distrito Federal é mantido pela União. Já em relação à subordinação, fiquem atentos. Quando é dos Estados, é subordinado ao governador dos Estados. Quando é do Distrito Federal, é subordinado ao governador do Distrito Federal. Subordinado ao governador do Distrito Federal, mas, garotinho, não é mantido pelo Distrito Federal. Ele é mantido por quem? Ele é mantido pela União. Quando você fala desse... Você falou do Ação Goitava. Eu tenho que saber, uma coisa interessante também, é que se a polícia é uma polícia judiciária ou ostensiva. Judiciária, ela é o quê? Repressiva. O ato já aconteceu. Preventiva. Eu vou prevenir. Eu vou impedir que o ato ocorra. Mas eu tenho uma polícia chamada de polícia híbrida. Polícia híbrida é a polícia federal. A polícia federal, ela é uma polícia híbrida. Ela é tanto uma polícia judiciária da União, como ela é uma polícia ostensiva da União. Apenas a polícia federal é judiciária da União. Mas todos os órgãos de polícia da União, eles estão ostensivos. Seja a polícia federal, seja a polícia rodoviária federal, seja a polícia ferroviária federal. Mas nós temos no Estado também um ente híbrido, que é a polícia militar. A polícia militar, ela é ostensiva. Mas em relação a crimes militares, olha aí, infrações penais militares, administrativamente, quem vai investigar, quem vai tomar as providências, inquéritos e etc., é a polícia militar. Então a polícia judiciária, ou a polícia militar, ela também é judiciária administrativamente. Olha que interessante. Já a polícia resíduo, residual, lembra da história, restos. Polícia residual, restos, é quem? É a polícia civil. A polícia civil, ela fica com o que sobrar da polícia judiciária da União. Então, para poder resumir, para poder ratificar, confirmar, esse rolo do 144 é um rolo meramente taxativo. Nele estão as polícias, polícia rodoviária. Então os órgãos da União, primeiro, quem são da União? Federal, polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária federal. Já dos estados e do Distrito Federal, é a polícia civil, polícia militar e polícia e bombeiro militar.